E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG desses produtos lançamentos aí da nossa franquia tão amada. A Copag finalmente lançou pra nós as latas do Solgaliu GX e da Lunala GX. Essas latas pra mim são interessantes pelo seguinte fato. O Solgaliu GX é uma carta que tem muito interesse competitivo futuramente, eu vejo potencial. A Lunala GX seria uma aposta, então acho que as duas cartas elas tem poder competitivo sim. E eu acho que a coleção Sol e Lua 1 provavelmente ela vai entrar em desuso em um certo tempo. Então se você quer somente essas cartas, que eu acho que é uma das boas cartas de aposta pra futuros formatos, futuros decks da coleção Sol e Lua 1, você pode simplesmente pegar os melhores GX aí dessa coleção 1 e 2 através dessa lata. E lembrando que elas tem numeração promo exclusiva, então já vou mostrar aqui pra vocês até a minha coleção promo, o fichário tá aqui do lado. Vamos fazer os unboxings, dentro de cada lata dessa vem um código pra você ganhar esses produtos no online e também vem alguns boosters. Eu não sei ao certo, tipo, vou colocar o link pra vocês olharem esse produto, poderem comprar esse produto da Bazar de Bagdá, tá bom? Aqui na descrição, e as latas são sempre uma coisa muito legal pra se guardar as cartinhas e tudo mais, entendeu galera? Ali tinha um adesivo e tudo mais, eu vou começar pela latinha do Sol e Lua. Bom, vamos lá. Primeiramente a gente começa falando que agora sim que tira o plástico, a iluminação vira outra, né? Do produto, o produto fica muito mais bonito. Essa lata ela tem alto relevo aqui do Sol e Lua, então a gente tá falando dos lendários novos de Sol e Lua, se o seu filho, sabe? Se o seu amigo, seu namorado é desses mais atuais do Pokémon, você pode dar uma latinha dessa que ele provavelmente vai conhecer o Sol Galil, vai ser um presente bem atual, tá? Aqui a gente tem todas as manas, eu não me lembro de ver uma lata com todas as manas do Pokémon do CG assim, ficou bem bonito essa daqui. A gente tem a Lunala, Sol Galil e a logo do Pokémon do CG, e aqui a gente tem um Sol Galil em alto relevo. Vou tirar aqui a promo, ok. Aqui dentro a gente tem, vamos ver quantos, tem um código que acabou de cair. Essa latinha aqui, ó, se você tirar essa parte de plástico, você consegue pôr muita coisa dentro dela, tá? Cabe muita coisa mesmo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, vou botar uma deck box comum. Bom, cabe as coisas, entendeu? Dá pra você guardar muita coisa. A lata é uma lata de metal mesmo, viu? Tá aqui a tampinha dela. Vamos lá, vamos ver as coisas que são idênticas de todos, e eu vou começar já mostrando pra vocês o código, tá? Um oferecimento da Bazar de Bagdata. Aqui é o código da lata Sol Galil GX. Vamos lá, quem pegou, pegou. Não esqueçam de estar vendo esse vídeo em HD. E vamos mostrar aqui o nosso amigo, Sol Galil GX. 250 de vida, essa arte. Tem habilidade Ultracaminho. Uma vez antes de você jogar, você pode substituir esse Pokémon, um Pokémon do banco seu, pra ativo. Ou seja, você tem um Switch todo turno, tá? Basicamente é isso. Você tem um Switch, pode usar a habilidade Sol Galil. A gente tem aqui o ataque dele, ataque Solaraço, pra duas energias metálicas e uma incolor. Dá 230 de dano e descarta todas as energias ligadas no Sol Galil. E ele tem um GX dele que é muito roubado em radiação solar. Por uma energia de metal, você consegue pegar 5 energias do seu deck e colocar nos seus pokémons da forma que você quiser. É um GX que você consegue, por ele ser estágio 2, você consegue usar ele no turno 2. E você pode colocar Double, você pode colocar atualmente Double Dragon, enquanto ela não foi rotacionada. Você pode colocar Rainbow, Energia Arco-Íris. Você pode colocar qualquer energia. Não é só energia básica, pode ser energias especiais também. Então você tira 5 energias do deck, já dá aquela refinada no deck e coloca nos seus pokémons da forma que você quiser. No momento esse é um pouco lento. A carta é muito boa, mas ela tem fraqueza a fogo. O fogo era um deck muito forte no momento que ela saiu, Volcanion e tudo mais. Agora ela começa a ganhar um pouco mais de relevância, na minha opinião. Eu acho que é uma carta que merece a aposta. E também é uma promo muito legal. Soy Lua número 16. Eu já vou colocar ela num sleeve aqui, Perfect Size, logo de cara, viu pessoal? Porque como é uma carta que vai pra minha coleção, não vou nem ficar pegando muito nela. Pronto, já tá dentro do sleeve, bem protegida. E depois ela vai pro fichário. Vamos aqui fazer o unboxing dos 4 boosters que vem nessa lata do Sogalil. São 2 boosters de Soy Lua 1 e 2 boosters de Soy Lua 2. Será que aqui a gente vai ver uma Ultra Ball dourada? Ou uma energia dupla em color dourada? Basicamente o produto vai ser igual o meu, pro seu, até esse momento. Agora os boosters nossos vão mudar, tá? Tem chance do seu vir muito melhor do que o meu. O meu pode ser que venha melhor. Tomara que venha Ultra, né? Se vir Ultra já é interessante. Tiramos aqui um Will... O quê, Tio Sam? Um Wilmer? Cara, eu esqueci o nome da baleia. Eu não lembro como eu falo o nome da baleia. Temos o Vanillite, temos o Cavalinho, o Mudbray, uma Clefable, temos um Lampent e tiramos como Reverse Olo um Komala. Que ele é incomum. Tiramos uma Reverse Olo. Tá aqui o código pra vocês desse booster. Ué, eu comecei abrindo Guardiões Ascendentes? Tudo bem. Pra mim tinha sido Soy Lua. Tá bom, vamos abrir então o segundo de Guardiões Ascendentes, que é a Soy Lua 2. Vamos ver aqui se a gente abre a nossa Double Dourada. Vai que cola, né? Delibird. Temos o Wimpod, o Gumi, uma das artes mais legais dessa coleção. Reserva Paraíso Aether, muito bom esse estádio. Temos uma Lunala do Starter Deck como rara. E temos uma Energia de Água, que aqui nesse booster ainda continuaram vindo as Energias de Água básicas, né? Vamos agora pra Sol e Lua 1. Olha a Ultra Ball vindo, hein, galera? Vai, mas pelo menos um GX. Um GX já tá bom. Temos aqui o Senhorito Rowlet, temos o Yungus, Torquo, Recuperação de Energia, o Golduck loucão e uma Energia Lutadora. Esse Golduck, ele já foi bonzinho, teve muita aposta, tem gameplay dele no canal. Eu acho que é um deck barato e que funciona de uma forma muito interessante. Vamos aqui pra nossa segunda lata. Temos os senhores Nubble, um Wingle, um Lillipop, uma Poção e um Espinda. E aqui tiramos um Growly de Reverse Olo. Bom, nada demais na primeira lata nossa do Sol Galil, mas independente, o motivo de você comprar esse produto, na minha opinião, não é você jogar essa loteria, é você querer a carta promo e você querer a sua latinha, tá bom? Vamos agora pra lata da Tia Lunala. Ela é um pouco mais misteriosa aqui, mas da cor roxa. Aqui também a gente tem um efeito em alto relevo da Lunala GX. A mesma coisa nas laterais, o Sol Galil, nós vamos ter a logo do Pokémon. Aqui nós temos a logo do Chipoose do Pokémon TCG. Vamos tirar aqui a nossa Lunala GX. Tirada. As latas são do mesmo tamanho, tá pessoal? Não vou nem falar tudo isso de novo e tudo mais. Vamos aqui, temos dois Boosters de Só e Lua 2, dois Boosters Só e Lua 1. Tá aqui o código dessa lata pra vocês. Boa sorte aí aos ninjas dos códigos de plantão. Tomara que cada um tenha pego um pra não ficar tudo com a mesma pessoa. Temos aqui a Lunala, já vou colocar ela no Sleeve, Insta Sleeve aqui pra ir pra coleção depois. Lunala GX 250 de vida, ela tem habilidade Transerência Psíquica. Você pode mudar as energias psíquicas de um Pokémon seu pro outro quantas vezes você quiser. Ela tem o Caída Lunar GX, ela nocauteia um Pokémon básico do seu oponente, não seja um Pokémon GX. Esse ataque era muito melhor na época que os X estavam jogando bem, porque não tem GX, mas os X jogando bem, você poderia matar qualquer X básico do seu oponente e comprar dois prêmios. Agora com os X entrando em desuso, esse GX dela se torna um pouco menos interessante, mas ainda é interessante. Nós temos por quatro energias psíquicas o Feixe Espectral, pra 120 de dano, o Pokémon Defensor não poderá ser curado durante a próxima vez de jogar. Por quatro energias, eu acho que é um Pokémon habilidade, ela não é tão versátil quanto o Sogalil, que consegue ter um GX bom, consegue ter um ataque bom e consegue ter uma habilidade boa. Eu acho que a Lunala tem uma habilidade excelente, as outras coisas dela ficam sendo meio medianas, mas ela mesmo assim continua uma carta promo com essa arte. Eu acho esses dois muito mais bonitos do que a versão regular, que vem no booster, a versão promo. São cartas bem bonitas mesmo, tanto o Sogalil quanto a Lunala. Eu esqueço que aqui fica a minha facecam e eu tenho que mostrar as coisas um pouco mais assim, pra vocês verem de uma forma legal. Tô aprendendo, hein, galera? Vocês estão vendo que aos poucos eu tô chegando lá. Soilua 17, o número da promo dela. E agora vamos pro nosso unboxing com esses quatro boosters que vieram aqui na latinha. Vamos ver se uma das minhas latas vai vir premiada e vai com certeza valer a pena. Vamos partir aqui, Soilua 2, começando por ela. Temos aqui o Sr. Wimpods, temos um Gumin, um Wilmer, um Altar Solar, temos uma Clefable e um Glele Reverse Olo. Rã rã, nada demais. No primeiro. Mais um código pra vocês. Vamos pro Soilua 2 com o Lycan Rock na frente. Tá bom, vai. Eu vou aceitar. Não precisa ser uma dupla em color dourada, não. Pode ser uma Tapulele. Beleza? A gente fica combinado assim? Temos o Stuffle, Slowpoke, Nosepass, Gliscor, Olha só, Hakamo'o e um Gliscor Reverse Olo. Ok. Mais um códigozinho pra vocês. Beleza? Focadíssimo. Agora, meu amigo, aqui a gente vai atrás da Ultra Ball mesmo, hein? Vamos lá, a quest da Ultra Ball nunca termina, afinal de contas, sei lá, tipo, eu nunca abri uma dessas ultra raras premium, assim, né? Dessa série aí, Soilua, essas mais caras. Nunca abri, nem no Massive Unbox. Poliwag, Skarmory, temos um Morlu, um Dragonair, um Charjabug, e um Aracnid Reverse Olo. Mais um código pra vocês. Ok? E vamos pro nosso último booster do vídeo, pra eu falar pra vocês que, basicamente, se você tá colecionando promo, assim como eu, você precisa de uma cópia de cada produto desse. Então, o alvo dele ideal é pra colecionadores, sem dúvida alguma. Tiramos aqui a Brione e um Carvanha Reverse Olo. Esse, sem dúvida, foi o pior booster de toda a nossa box aqui, das duas latas. Tio Sam, como assim você tá colecionando promo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu fichário. Bom, eu tenho aqui, ó, começando com as promos de Soilua. Então, aqui, ó, vai da numeração até o 9. Eles são 17 e 18, não é isso? Então, eles vão entrar aqui, ó. Tipo, aqui o Zygarde é o número 15. Quem é o número 16? Sou o Galil, o número 16. Então, vamos colocá-lo aqui no fichário. E a Lunala entraria aqui como número 17. Então, eu tô colecionando promo. Eu acho que esse produto, ele é uma excelente opção pra você que tá colecionando. Aproveita agora. Entendeu? Enquanto você consegue encontrar nas lojas, pra depois essas cartas não valorizarem muito. Então, é isso aí. Basicamente, tô tentando fazer um fichário desse daqui de promo. Chegando lá, aos poucos, aproveitando que a Soilua ainda tá no começo. Vocês vão acompanhando essa quest minha de ter todas as cartas promos da Soilua aí. Aqui no canal, tá? Essa daqui é o Pikachu promo, velho. Eu não acho isso em nenhum lugar. É muito difícil. Tem umas cartas que é meio broken e a Copag também não traz pra nós, nem todas. Então, algumas você tem que comprar da gringa mesmo. Não tem pra onde fugir. Foi isso, então, galera. Eu não mostro o meu unboxing aqui de... Fechei. Da box da Lunala e do Sogalil. Se você achou interessante, eu acho que é legal pra você ter a carta promo, tá? Eu acho que pra você abrir por conta dos boosters não é tão bom assim, porque você vai pegar dois boosters de cada coleção. Pode ser que seu unboxing seja igual o meu. O meu foi realmente muito ruim os boosters, mas eu espero que os seus boosters venham bem melhor, tá bom? Mas a carta promo com certeza valeu a pena. Eu precisava desse produto pra ter na minha coleção independente. Se você quiser, faça assim como eu. Compre ele independente do loot, independente de tudo, apenas pra ter a sua carta promo e colecionar as suas cartinhas. Esse vídeo basicamente o alvo dele é pro público de colecionadores. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esquece de deixar o seu like e o link pra compra desse produto é o primeiro na descrição. Valeu demais. Tchau, tchau. Brofistos Brothers pra encerrar. Valeu. Woo!